O encontro de gerações Eu achei que tinha encontrado o amor da minha vida Sem saber que era mais uma que me causaria feridas Você prometeu pra mim Que darias o melhor de ti Para me fazer feliz Que me farias sentir Algo que eu nunca senti Mas você trouxe o inferno para mim Chega, chega dessas tuas falsidades Era pra tu mostrares fidelidade Chega, chega dessas tuas falsidades Era pra tu mostrares fidelidade Mas você não tá consegui Mas você não tá consegui Mas você não tá consegui Vai me deixa embora partir Mas você não tá consegui Mas você não tá consegui Mas você não tá consegui Vai me deixa embora partir Depois de muita dor no coraçãozinho Decidi ficar sozinho aqui no meu cantinho Eu não queria mais saber de nenhuma mulher Até formavam filas mas eu nunca quis escolher É que sempre rasga o meu coração quando eu me envolvo E eu não queria até que costurá-lo de novo Por isso é que eu dizia Moça não vai dar Porque até hoje o amor só me fez xangrar Mas tu estavas sempre com a boca no ouvido Repetindo que seria diferente contigo Tu prometeste ser uma boa dona de casa E logo eu disse assim Se tu cumpris a gente casa Casa pra morarmos em uns dias Eu arranjo Mas tipo coronavírus Vi-te logo cheia de casos Eu lembro-me de como transpiraste Pra poder me ter Mas vale zero Porque cê é boa mulher Você não tá consegui Mas você não tá consegui Mas você não tá consegui Vai me deixa embora partir Mas você não tá consegui Mas você não tá consegui Mas você não tá consegui Vai me deixa embora partir Chega, chega dessas tuas falsidades Olha, larga minha mão, me deixa ir então Isso aí não era amor, era uma simples paixão Chega, chega, chega eu não tenho mais idade Para aturar, valkadruas de uma milda emocionada Não reúne as qualidades para ser a mãe amada Então stop Sim, para aí, porque... Você não tá consegui, mas você não tá consegui Mas você não tá consegui, vai me deixa ir embora a partir Mas você não tá consegui, mas você não tá consegui Mas você não tá consegui, vai me deixa ir embora a partir Chega, chega dessas tuas falsidades Era pra tu mostrar sidelidade Hum... Amém 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 Amém